então como que funciona de forma geral um modelo clássico um modelo clássico geralmente de programação clássica se programa na mão que ele tem ele tem as regras você passa para ele por exemplo essa de cada classificação de serpentes eu conversei com um biólogo e a gente começou com um projeto inicial que era só classificar coral e falsa coral era só isso o projeto inicial eles classificam com três regrinhas né então eu falei com ele no início eu nem nem no e meio trabalhar com esse projeto porque eu falava isso é fácil coloca três regrinhas no programa e você classifica né se é uma falsa coral ou uma coral aí ele como a gente partiu para várias serpentes para o problema ficar mais interessante porque quando as regras são fáceis de mostrar são fáceis de delinear né não tem muita variação nesse caso você pode fazer na mão mesmo usando programação clássica contudo o aprendizado profundo ele começa da resposta né ou seja você passa por um modelo é por várias imagens de coral por exemplo você sabe a resposta que é coral né você sabe que aquilo é uma coral e você apresenta para ele é vários dados né vários dados então que ela tem de alguma forma como falei de alguma forma alguma dimensão em algum espaço sideral o modelo aprende umas regras só que o modelo não consegue nem de dizer quais regras são essas você quiser falar para o modelo humano por exemplo quando o humano aprende o humano ensina para o outro né olha a cabeça da cobra olha a calda da cobra olha a barriga da cobra e você sabe se é coral ou se é coral mas os modelos eles não conseguem fazer isso agora a vantagem dos modelos na minha opinião assim na minha opinião é vantagem mesmo que uma vez que o modelo aprende você consegue passar o modelo copiar mesmo né ou seja o humano tem isso quando o humano aprende você não consegue transferir o conhecimento para outro humano você aprendeu o mar você pode fazer ensinar só quando você ensina não necessariamente a pessoa vai aprender mas no caso da aprendizado de máquina uma vez que aprendizado de máquina aprende você consegue é transferir mesmo é você você pega com esse o modelo e passa para outra pessoa a pessoa com aquele mesmo modelo a pessoa consegue fazer o mesmo processo que você fez assim como como você vê existem vantagens e desvantagens de usagem artificial talvez a maior vantagem é que a inteligência que o modelo adquire ela é transferível ela ela é é ela é facilmente replicável que o humano o que não acontece com o humano uma vez que se você tiver um médico né esse foi o melhor médico do mundo Dr. House por exemplo o médico é um médico excepcional quando ele morre morre com ele toda aquela habilidade né quando quando Alvo Scheiss morreu eles pegaram o cérebro dele partiram o cérebro dele fizeram estudos mas morreu com Alvo Scheiss a generalidade dele então é humanos eles têm essa coisa agora você pega o chat tibetê por exemplo uma vez que eles abriram o quadro chat tibetê falaram que que ocorre esse é o quadro chat tibetê né qualquer pessoa pode replicar e a tercifluor de S é isso a Google treinou um punhado de modelos com tercifluor de S tem modelos treinados tem modelos feitos e você usa né então ela tá ou seja essa é uma coisa uma coisa interessante desses modelos né é coisa da que vocês tiverem interesse né eu tenho um livro né eu tenho um livro aqui onde eu falo mais sobre essa essa foto é do meu livro né tá na Amazon fica o convite né e aí e aí